Eu tinha feito isso antes, assim, na Copa de 2002. Copa de 2002 teve um negócio que, quem não lembra, foi no Japão, Coreia, ia passar de madrugada, o Brasil se classificou em quinto lugar, então ninguém levava a fé no Brasil, e a Globo resolveu fazer um corte de despesas, situações dele, e cortou o humor, que era gente, a gente ia, mas não foi. Aí, beleza, ficamos fazendo piada aqui com a torcida, aquela fanfest, não sei o quê. Fomos lá, não sei o quê, aí quando chegamos na véspera da final, a gente falou, caramba, se o Brasil ganhar da Alemanha, que era a final, a seleção não vai estar aqui. Entendeu? Então o jogo era no domingo, a seleção não vai estar aqui, então a gente botou um carro de bombeiro, a gente se vestiu de seleção, então o Bussum era o Ronaldo, o Elio era o Ronaldo Gaúcho, o Beto era o Filipão, a gente lá, se o Brasil perder, a gente fia o carro de bombeiro no rabo, não vai fazer nada, o Brasil ganhou, aí o Brasil ganhou, a gente foi lá assistir o jogo junto no hotelzinho lá no Arcoador, o carro de bombeiro lá parado, quando o Brasil ganhou, a gente se caracterizou, saiu todo mundo, só isso, só isso, em cima do carro de bombeiro, e a galera juntou atrás, não tinha seleção, a gente passou a ser a seleção. E na medida que o tempo foi passando, ele media, mas a galera, todo mundo estava mamado embaixo, e era muito engraçado, porque os caras ficavam assim, viu o Beto de Filipão, e ficavam assim, Filipão, o turnuco chamou o Romário, os caras ficavam xingando o Beto. Xingando o personagem. E aí a gente sabe que essa onda também era muito legal, de você fazer uma piada na massa, isso antes e depois pânico fez muito, não sei o que você viu. Isso pra gente era o tesão, porque na verdade, pô, tu conhece isso, que tu adora fazer presepada no meio de galera, e a coisa mais legal é isso, entendeu? Porque estúdio, tudo bem, é maneiro, mas a gente é humorista de rua, entendeu? A gente gravava, eu me lembro que quando a gente gravou a final do Brasileiro de 92, o Flamengo ganhou do Botafogo, e foi uma tragédia, o Maracana era tão lotado que caiu gente. Lembro, eu lembro disso. E a gente estava filmando lá, quando teve aquele negócio, e tinha um outro programa filmando lá também. E foi um negócio, Maracana, assim, e os caras cancelaram a gravação por causa de segurança, não sei o que. E a gente estava com o programa pra ir pro ar, a gente falou assim, cara, assim... Mas vocês não têm... Cara, eu vou morar aqui desde criança, eu vi ali, porra, Pelé, Vizico, Diabo. Cara, Maracana nunca me deu medo. Então a gente tinha essa coisa meio raiz, que na verdade a gente é peladeiro. É por causa da geral, eu lembro da geral. É, mis geral. Não, eu fui na flá geral, velho. É, porra, a flá geral. Tem quem jogava mijo lá de cima, né? É, cara. Tinha um negócio muito legal na geral. Mas isso faziam muito. Então acho que bacana. Na geral tinha um negócio raiz. Eu já fui na geral, já tomei mijada na cabeça. A mijada tinha um negócio maneiro, que tinha um portão na geral, hoje não tem mais geral, não é mais assim, que no intervalo você juntava uma galera, juntava assim, moeda, uma galera, todo mundo duro, e dava pra um funcionário lá pra abrir o portão, e a gente passava pra Arqueba no segundo tempo. Só que o camarada fazia jogo duro, você só abria assim, quando já tava, a gente querendo já ver o jogo, antes de voltar o intervalo, e o cara tinha um apelido carinhoso, que a gente falava assim, seu suborno, seu suborno. A gente chamava o cara assim, pô, com todo respeito, seu suborno, seu suborno, famoso, seu suborno. Pô, não, 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 não. E o pessoal, que vocês subirem? Se eu subia, seu suborno era de fé, que maravilha. Geraldo do Maraca, tu pegou, tu pegou. Seu Geraldo, pô, seu suborno. Seu suborno. Foi da Flá Geral, pô. Que maravilha, cara. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.